Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E o assunto de hoje é macro-Deus e micro-Deus. Como esses conceitos podem nos ajudar na nossa jornada do autoconhecimento e expansão da consciência? Bom, para mim realmente fez toda a diferença saber disso. E como eu gosto de ensinar no quadro, porque meus livros são todos riscados, eu sempre faço um desenho, escrevo notas de minhas próprias notas de rodapé, e esse desenho foi o que me ajudou a compreender melhor esse conceito, que eu, por sinal, aprendi nesse livro, o livro de Mirdá. Eu já coloquei aqui um vídeo no canal falando sobre esse livro, a importância dele. Se você já leu ou tem vontade de ler O Caibalion, que é esse outro livro aqui, que a gente já falou também dele no canal, até ensinei uma técnica de transmutação mental, O Caibalion. Esse livro é bem parecido, é como se fosse a continuação da leitura, eu achei bem interessante. Porém, esse livro aqui, ele fala, o livro de Mirdá, ele fala numa linguagem muito simbólica, então, o conhecimento bem oculto, você tem que tirar a lição das simbologias que o livro apresenta. E mais especificamente, no capítulo 34 desse livro, ele nos ensina sobre o óvulo materno, que ele fala sobre esse conceito de macro-deus e micro-deus, que eu vou passar aqui pra vocês, tá? Aqui ele fala. Então, a forma como eu vou explicar pra vocês aqui, é a forma como eu, foi mais fácil pra eu entender esse conceito, e eu aprendi dessa forma, e vou passar pra vocês, e espero que seja útil, ok? Então, primeiramente, o que é o macro-deus? É o primeiro conceito a saber. Tem essa frase aqui, que eu tirei do próprio livro de Mirdá, aonde ele explica aqui, o espaço e tudo o que nele há é um ovo, cuja casca é o tempo, tá? Então, o macro-deus, o conceito de macro-deus, é essa força, né? É o nosso criador, é a fonte criadora, de onde tudo se origina. É o todo, é o puro amor, é a essência de tudo o que há, de tudo o que é, tá? Deus, que o homem chama de Deus. É essa essência. Eu gosto muito do conceito do livro que é dado pra esse macro-deus, no livro A Ciência para Ficar Rico, do autor Wallace D. Wattles. Eu já falei desse livro também, mencionei ele no canal, num vídeo que eu falo sobre prosperidade, aqui no canal, prosperidade e ressonância harmônica. Então, eu menciono esse livro. Inclusive, o Wallace D. Wattles foi uma das consciências que eu pedi no meu primeiro áudio da ressonância harmônica, que eu gosto muito. Então, nesse livro, Wallace D. Wattles fala que existe uma substância amorfa que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um único pensamento nessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. Então, a primeira regra que ele explica nesse livro da Ciência para Ficar Rico, para a verdadeira prosperidade, é você saber que existe essa substância amorfa e que é dela que tudo se origina. Então, o conceito de macro-Deus é essa substância amorfa, essa energia. Por que amorfa? Amorfa por quê? Não tem forma. Deus não tem um corpo, uma forma. Isso também pode ser verificado no livro do Neil Donald Walsh, que é o livro chamado Conversando com Deus, que é um livro maravilhoso, onde o autor realmente consegue se conectar com essa substância amorfa, com Deus dentro dele, e ele escreve esse livro lindo, maravilhoso, como se fosse uma canalização, e eu considero um livro canalizado, porque ele ouviu a voz e a voz foi falando. E nesse livro, ao conversar com ele, Deus fala que não tem forma, que não tem uma única forma. Então, a substância amorfa que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo, dessa substância tudo se formou, dessa substância tudo se originou. Num tempo no espaço, num tempo atrás, não existia nada além desta substância. E na verdade, continua não existindo nada além dessa substância, porque tudo o que existe veio, provém, e é sustentado por essa substância que é o macro-Deus, que é, você pode chamar de Cosmo, de Deus, de Jesus, de Jeová, de qual nome, na sua tradição, você queira chamar. Porque na minha tradição cristã, católica, evangélica, que tem os dois lados da família, e eu sempre aprendi como Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eu aprendi assim. Então, essa figura de Deus, a figura maior, a fonte criadora, o Criador, que é sem forma, mas que permeia e penetra os interespaços do Universo. Por exemplo, não existe, a própria ciência já confirmou que não existe vácuo, não existe um espaço onde não existe nada, porque sempre esta substância que o próprio Max Planck, que foi o pai da física quântica, ele chama de matriz divina, alguns outros físicos quânticos chamam de vácuo quântico, Deus, tá? Deus. Então, este é o macro-Deus. Ele está em todo lugar, ele está em tudo e em todos. Não existe um espaço entre eu e a tela desse computador, esse espaço está preenchido pela substância morta, pelo macro-Deus. Então, este é o conceito que no livro a gente aprende de macro-Deus. O macro-Deus, quando ele formou tudo o que existe, tudo o que há, a natureza, nós seres humanos, tudo o que vem da natureza, que a gente chama mãe natureza, natureza, as coisas criadas por ele, as coisas manifestas, tudo veio dele. Então, em todas essas coisas, ele plantou a semente, o fôlego da vida, que na tradição cristã, fala que Deus assoprou o fôlego da vida e o homem se tornou a alma vivente. Esse fôlego da vida que ele assoprou é a nossa centelha divina. É Deus dentro de nós, é a força que habita e que dá movimento a esse universo. É Deus que pegou, ele mesmo se dividiu em tudo o que existe e dentro de tudo o que há existe essa força de Deus, essa semente dele próprio que ele plantou que no livro de Medá ele se refere como micro-Deus. Então, existe um micro-Deus dentro de todas as coisas da natureza, dentro de nós seres humanos e dentro dos animais, dentro das plantas, dentro das montanhas, até numa pedra, até numa rocha, existe a essência do macro-Deus, do macro-Deus que é micro-Deus dentro de tudo o que existe e de tudo o que é na natureza. Então, você já sabe quem é o macro-Deus e quem é o micro-Deus. Essa essência da vida que está dentro de cada um de nós. Então, no livro, no capítulo 34, ele explica sobre o óvulo, né? Que a mente do homem é um óvulo. Tudo é um óvulo. Só que esse óvulo tem camadas, como uma cebola. Camadas dentro de camadas e dentro de camadas. Essas camadas que são a casca do ovo, imagina uma boneca russa, você já viu que é uma dentro da outra, você vai tirando, tem outra boneca, tirando, tem outra boneca, tem outra boneca. Então, ele dá o exemplo do ovo. Então, imagina que é um ovo dentro de outro ovo, que é outro ovo, sempre o maior compreendendo o menor. O menor dentro do ovo, do maior e assim vai indo. Então, dentro está o micro-deus. Ele usa a palavra encerrado, incubado dentro desse óvulo. Só que o micro-deus dentro desse óvulo não quer ficar preso lá para sempre. O rumo natural é que ele cresça, se expanda. E a cada crescimento desse micro-deus dentro dessa matéria, dentro desse corpo, dentro desse óvulo, ele quebra uma casca. Ele cresce e quebra a primeira casca. Ele cresce um pouco mais e quebra a segunda casca. Ele cresce mais um pouco e quebra a terceira casca, a quarta casca. Entendeu? E assim ele vai quebrando várias e várias cascas e crescendo, expandindo de tamanho até que ele chegue ao ponto de se transformar, de emergir dessa casca como macro-deus. Então, ele se funde com o todo, que é tudo o que há. Ele se transforma macro-deus novamente. Então, o macro-deus é o deus evoluído. O micro-deus é o deus involuído, ou seja, que diminuiu de tamanho para caber. É o oceano que diminuiu de tamanho para caber na gota. Só que ele não quer ser uma gota para sempre. A força de deus dentro de nós, o micro-deus dentro de nós, não quer ficar preso por muito tempo. Ele quer crescer. Essa força chamada micro-deus, essa força que faz um bebê crescer dentro da barriga de uma mãe, é que faz nós, quando somos bebês, crescermos e irmos deixando, trocando de tamanho de roupa e são como se fossem as cascas. Cada roupa que a gente troca significa cada fase da nossa vida, porque a casca desse óvulo é o tempo. O tempo. Então, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. aí entra Salomão. E é por isso que eu sempre digo, gente, se você gosta da Bíblia, esse livro vai ser bem legal, porque ele explica bem de uma forma que nunca nenhum pastor, nenhum padre pôde te explicar. Então, gente, existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Existe um tempo para você romper a casca. O que é essa casca? Gente, sentido figurado. Então, quando você leva o seu bebê ao médico, existe uma tabela de crescimento, uma linha onde da idade tal a tal, tantos meses a tantos meses, o bebê já tem que estar sentando, já tem que estar comendo, já tem que estar virando. Tem toda essa escala de crescimento para saber que o bebê está saudável e está crescendo de acordo com o tempo determinado para que ele desenvolva aquela habilidade, para que ele expanda aquele conhecimento dele. Saiba pegar na colher sozinho e assim vai indo. Essa força dentro do bebê que faz o bebê crescer é o micro-deus. Você não pode conter o micro-deus lá dentro, ele vai expandir, você querendo ou não. Então, você vai crescendo. Então, como existe um tempo determinado, existe um tempo determinado para a expansão da sua consciência. Então, o micro-deus determinou que do tempo tal ou tal, você vai precisar evoluir, expandir a sua consciência para que você possa romper a casca e passar para o próximo nível. O que isso significa? Significa que você já reparou que quando você tem sonhos, desejos que vêm dentro de você e esses desejos é o micro-deus dentro de você falando. Eu quero crescer, eu quero crescer, eu não... Sai da zona de conforto, aqui você não cresce, ninguém cresce em zona de conforto. Aí vem aquele desejo, aquela vontade. Vou dar um exemplo meu, mas com certeza você tem na sua vida também. Primeiro, eu queria muito, eu queria casar, queria casar, queria casar e escrevia como eu queria o meu marido e tal, aí pan, casei. Senti que eu quebrei a casca, quebrei a casca, alcançando essa outra fase da minha vida. Depois, eu queria um filho, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe e conseguir ter o filho. E aí quebrei mais uma casca. E aí começou a vir, poxa, eu quero uma casa, eu quero um carro para ter minha família, porque quando eu casei, nos primeiros meses morava na casa dos meus pais, que a gente não tinha ainda uma casa, uma condição de ter uma casa. Aí a gente conseguiu comprar uma casa, fomos para a nossa casa própria e depois a casa pareceu pequena, aí a gente começou a mudar, a aumentar, a construir mais. depois o bairro pareceu que não me cabia mais lá, pareceu pequena aquela realidade para mim, eu não queria mais de jeito nenhum e eu contei aqui essa história dessa casa onde os vizinhos praticamente me expulsaram no sentido de, eles eram tão bagunceiros, tão barulhinhos que eu não me via mais, era como se a energia daquele lugar não combinasse mais comigo, como estivesse crescendo e não combinasse, aí vendemos a casa, aí depois eu me senti mal naquela cidade e eu quero mudar, eu quero ir para outra cidade, foi para outra cidade e depois eu digo, não, sabe de uma coisa, eu quero sair do país e bora para outro país e gente, nunca para, os desejos eles vão vir sempre e esses desejos é a linguagem pela qual o teu micro-Deus dentro de você está crescendo, está expandindo, está te empurrando para a evolução, porque você pode olhar para você há 10 anos atrás e ver quanto você evoluiu, quanto você evoluiu, não só de aparência, não só de, mas de mente, de consciência, naturalmente, mesmo que você não estude física quântica ou não estude, alguém não estude sobre evolução da consciência, a pessoa naturalmente evolui a consciência, até que vai chegar um dia onde ela vai chegar nesse conhecimento que a gente está estudando aqui, algumas pessoas não vão chegar ainda nessa vida, porque aqui no livro mesmo ele explica que você não alcança o nível de macro-Deus numa única existência, você precisa de outras e outras, mas quando você, todas essas experiências que você viveu, as pessoas com quem você aprendeu, porque até as pessoas que vêm na nossa vida, elas contribuem para o crescimento desse macro-Deus dentro de nós, e as informações das nossas vivências, das pessoas com quem a gente conviveu, vai ficando tudo no nosso campo energético, no nosso DNA espiritual, e a gente vai crescendo, 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 então uma outra vida que você vier, você já vai vir maior, conhecendo muito mais desse conteúdo que a gente está estudando aqui, de física quântica, e você vai vir maior, e vai vir maior, então uma pessoa que nasceu como, já como um grande avatar, ela não foi criada da noite para o dia, ela já veio de muitas vidas, ela já veio de muitas existências, estudando e aprendendo, evoluindo, crescendo, expandindo, então, gente, isso daí, né, eu acho que já ficou bem claro aqui, o que é, o que são essas cascas, as cascas são o tempo que você tem para evoluir de uma coisa, de um, de um, de uma fase da sua vida para outra, essas cascas são fases da sua vida, e você tem um tempo determinado para chegar nessas fases, né, segundo a numerologia cabalística, cada pessoa tem um ciclo de mudanças que é onde quebra-se essas cascas e você expande, onde coisas muito grandes acontecem, tipo, onde tem um despertar muito grande, né, que acontece na vida da pessoa, dependendo de tantos em tantos anos, tem pessoas que é de 4 em 4 anos, tem pessoas que é de 5, tem pessoas que é de 7 em 7 anos, cada pessoa tem a, uma fase da vida para evoluir, né, eu estava vendo, né, que eu fiz o meu mapa numerológico e falava que a minha vida tem um ciclo de mudança que é muito grande, algo muito grande acontece a cada 7 anos na minha vida, e eu olhei para trás e fui contando, né, de 7 em 7 anos, e realmente deu certinho meu casamento, aí depois, por exemplo, a nossa mudança para cá, para os Estados Unidos, tudo isso foi de 7 em 7 anos, e eu fui olhando para trás e realmente coisas, as coisas assim que eu mais lembro como grandes na minha vida foram de 7 em 7 anos, mas tem pessoas que é de 5, tem pessoas que é de 4, vai depender aí, né, mas enfim, era para explicar sobre isso, como é esse, essa analogia do óvulo, que é um dentro do outro, e o espaço de tempo, o tempo é a casca, tá gente, então naturalmente, Deus dentro de você, o micro-Deus dentro de você, ele vai querer que você expanda, e a linguagem pela qual ele te força a expandir, a forma que ele usa para você expandir, é a linguagem do desejo, chega um momento que você não consegue controlar mais, você tem que mudar de casa, você tem que mudar de apartamento, você tem que mudar de carro, você tem que mudar de vida, você não aguenta mais esse emprego, você não aguenta mais, pode ter certeza que é a força criadora dentro de você, querendo que você expanda, ninguém consegue, quanto mais a pessoa impede o crescimento do micro-Deus dentro dela, mais ela sofre, mais ela sofre, quanto mais ela reprime esse impulso que vem por mudança, por crescimento, por expansão, mais ela sofre, mas ela, aí chega um momento que o micro-Deus tem que usar de, é aquela história, se não vem pelo amor vai pela dor, tem que usar uma grande coisa que aconteça para fazer a pessoa mover, porque ela não se move, porque ela tem muito medo, porque ela acha que ela não consegue, mas quem vence sempre essa batalha é o micro-Deus, sempre a vontade dele vai prevalecer, porque é o mesmo que você tentar pegar uma árvore e tentar colocá-la dentro de uma caixa, vai ter uma hora que ela vai arrebentar as paredes da caixa e vai crescer, então não adianta a gente querer lutar contra o micro-Deus dentro de nós, ele vai crescer, né, e outro conceito muito, muito legal que ainda dentro desse conceito de micro-Deus, que para mim fez uma diferença muito grande, me ajudou a entender melhor, né, o meu relacionamento com as coisas, com os objetos, as plantas, os animais, é que a essência de Deus, né, do macro-Deus, o micro-Deus existe dentro de tudo que é da natureza, por exemplo, eu sempre olho aqui na janela, tem montanhas, essas montanhas, nelas, em cada pedra, em cada, nela como um todo, existe o micro-Deus, nela, existe o micro-Deus no mar, na água, existe o micro-Deus dentro das plantas, da menor até a maior planta, o micro-Deus está dentro delas, crescendo, expandindo, a diferença são as habilidades, o nível de consciência que tem dentro de cada um, um homem já é um nível de consciência mais avançado, mas uma planta também tem uma consciência muito avançada, gente, está um sol tão bonito aqui, por isso que está iluminando tanto, bom, gente, então, o homem é uma consciência mais avançada, mas as plantas têm consciência, e digo mais, o livro aqui afirma que até as pedras têm consciência, até a pedra têm consciência, os metais têm consciência, as pedras preciosas como o ouro, que é um tipo de minério, enfim, tudo tem consciência, o ouro, as pedras preciosas como o diamante, ametista, safira, tudo que vem da natureza tem o micro-deus dentro de si. Então, a essência do micro-deus, que é do macro-deus em forma de micro-deus, está em tudo, inclusive nas pedras, né, agora eu entendo por que que se usa cristais, por que que se usa, por exemplo, eu achava antes que isso era bobagem, né, achava que isso era superstição, mas na verdade, as pedras, elas também têm consciência, porque a essência do micro-deus está lá dentro delas, né, antigamente eu olhava e achava que essas pessoas muito ricas, milionárias, bilionárias, fazer maçaneta de ouro, pia de ouro, isso daí era bobagem, ostentação, mas na verdade, o ouro que ali está, tem consciência, e usar esse tipo de coisa, realmente, atrai mais, porque, se você aprecia o ouro, é uma pessoa que tem uma maçaneta de ouro na casa, ela aprecia aquele mineral, né, ela aprecia o ouro, ela está apreciando o micro-deus dentro do ouro, se você tem uma pedra de cristal, você aprecia essa pedra, você está apreciando o micro-deus dentro daquele objeto, daquele produto da natureza, né, então, isso faz com que mude o nosso pensamento e a nossa relação com tudo à nossa volta, inclusive com os objetos, porque o livro fala que mesmo esse objeto tendo sido pego e industrializado, mas o micro-deus não deixa de existir naquele produto da natureza, naquele objeto, naquela matéria-prima, porque se você pega uma árvore e transforma em papel, o micro-deus dentro da árvore apenas mudou de forma, mas ele continua no papel, ele continua lá e assim com tudo, nessa blusa, nesse óculos, tudo que foi utilizado, tudo que o homem industrializa, tudo foi, veio primeiro da matéria-prima da natureza, então, o micro-deus está em tudo, gente, então, isso que representa, né, é o todo, o todo é tudo o que há, porque ele está em tudo, inclusive nas coisas, a gente acha que Deus só está na natureza, naquilo que é puro da natureza, mas ele está em tudo que virou um objeto, porque a matéria-prima utilizada veio da natureza, e isso muda a nossa forma de lidar com as coisas, sabe, ao invés da gente espraguejar o carro, né, ame o seu carro, fale com ele como se ele fosse, como se ele entendesse, eu até ensino um vídeo aqui que eu ensino sobre o oponopono para coisas simples do dia-a-dia, que eu fazia, eu não sabia muito bem porque que dava certo, eu sabia que havia consciência ali nas células, nas partículas que formam a tampa do vidro, sabe aquela tampa que você tem um vidro que você não consegue abrir de jeito nenhum, você fecha os olhos, imagina falando com o micro-Deus, dentro de cada partícula que forma aquela tampa de vidro, e diz assim, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata, você pode, por favor, se abrir para mim? E aí, toda vez que eu faço isso, gente, parece mágica, né, pode até fazer aí para brincar com o pessoal, bom gente, é isso, e sendo que o micro-Deus está em tudo, a gente passa a valorizar as coisas, a respeitar até aquilo que a gente diz que é inanimado, quanto mais nos animais, no seu pet, o micro-Deus está lá nele, nas suas plantinhas, o micro-Deus está lá, o micro-Deus está em tudo, porque o macro-Deus se tornou em vários pedacinhos de micro-Deus e formou tudo o que há, então, quando você entende esse conceito de que tudo tem um micro-Deus em si, você fala, você se comunica, o micro-Deus dentro de você se comunica com o micro-Deus em tudo que há no seu ambiente, com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, é por isso que é tão gostoso abraçar uma árvore, se abraçar uma árvore e falar com o micro-Deus dentro daquela árvore, enfim, gente, basicamente, esse é o conceito de micro-Deus e macro-Deus, tá? Então, o micro-Deus que existe em mim, minha centelha divina, agradece o micro-Deus que existe em você. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!